Representantes de empresas de comunicação, dos clubes de serviços, sindicatos, associações de moradores, pastorais e diretores de escola participaram na manhã desta sexta-feira no mini auditório da FECILCAM de uma conferência livre sobre a comunicação. O objetivo do encontro foi a constituição da comissão regional que organizará a Conferência Nacional de Comunicação que será convocada e regulamentada pelo governo federal.